A edição de número 163 do Balanço Geral nos Bairros agitou a parecida. A festa foi no Jardim Alto Paraíso e mais uma vez reuniu o público que veio de todo canto da Grande Goiânia. Antes da festa, eu e a Jaque fizemos a animação da galera. O Oloares comandou a festa do povo. Boa tarde, boa tarde a parecida. Olha que carinho, olha que energia positiva, olha que legal. Como sempre, muita música boa. Quem veio também aproveitou os vários serviços oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No caminhão do Hemocentro, a equipe colheu as doações de sangue e medula óssea. O cadastro pode ser feito para quem tem entre 18 até 35 anos. Vai fazer só o cadastro de dados pessoais, endereço e coletar um tubinho de apenas 5 ml de sangue. O pessoal está aderindo muito à campanha aqui junto ao Balanço Geral. E assim, é um prazer enorme para nós, porque nessa época agora de dezembro é um mês de déficit. A doação cai muito devido ao período de festas. O grupo Tectron garantiu a segurança e a limpeza do evento. Mais uma vez o grupo Tectron está aqui fazendo essa parceria com a Record TV, fazendo a segurança do evento. O projeto Vício Tem Cura da Igreja Universal promoveu o atendimento ao público. Enquanto a vida, a esperança, e eu falo com você que nos acompanha agora, de repente você tem um vício. Você é uma pessoa que lutou, já não tem nem mais forças, acabou se entregando. Saiba que o vício tem cura, há esperança para você. A meninada aproveitou o cantinho do SESC. O SESC tem muitos benefícios, não só o SESC como o SENAC também. Temos os cursos, né? Temos os meios de hospedagem, SESC Caldas Novas, Pirinópolis. E o SESC presente na vida do povo. Com certeza, o SESC está presente na vida de todos aí, levando ao bem-estar e à qualidade de vida. A Prefeitura de Aparecida também ofereceu serviços. São serviços essenciais no sábado, o pessoal que não pode, na semana trabalha, só pode vir no sábado. Então é importante essas parcerias que contemplam a todos os trabalhadores. E nesta edição foram sorteados os tão aguardados quatro superprêmios. O enxoval dos sonhos da Bem-me-quer enxovais. Tapete, cortina, edredom, jogos de cama, toalhas, tudo que tiver precisando na sua casa de enxoval, no valor de seis mil reais, o ganhador vai poder ir nas nossas lojas e escolher o prêmio. O caminhão da construção da Irmão Soares. Então escolhe sempre o acabamento, né? Porque o Irmão Soares é muito forte de acabamento, revestimento, louças, metais. E qualquer inovação que saia da indústria, a primeira chega no Irmão Soares. O caminhão de prêmios Móveis Estrela. É para mobiliar a casa de vocês mesmos. É geladeira, cama, TV. E um ano de compras nos supermercados Tático. Alimentação, higiene e limpeza, tudo por conta do Tático. E olha só, Natal e Ano Novo agora já, uma dispensa abastecida por conta da rede Tático. E vamos para os sorteios. Todos acompanhados pelo Procon de Aparecida. A expectativa sempre é grande. O primeiro prêmio sorteado foi o Caminhão da Construção Irmão Soares. A nossa amiga Irlane Oliveira Alves Gonçalves está precisando trocar, reformar, fazer alguma coisa em casa? Estou, meus pisos estufaram, está tudo rachado. Depois, o Enxoval dos Sonhos, da Bem Me Quer Enxovais. Rejane de Oliveira Lima, do Parque das Flores, em Goiânia. Está feliz? Muito. Está nervosa? Estou, estou tremendo. Estou tremendo, a mulher está tremendo. O Caminhão de Prêmios Móveis Estrela. Genival Orelino, da Gama Silva, aniversário da esposa. Está precisando trocar alguma coisa em casa? Trocar tudo. Tudo? O que é trocar tudo? Os móveis estão meio, posso dizer, meio gastados. Para trocar uns mais novos, para o aniversário da mulher, dos presentes. E, por fim, um ano de compras nos supermercados. Tico. Jafael Ferreira dos Santos, está feliz? Maravilhoso, rapaz. Isso é uma oportunidade única. Tantas pessoas que tem aqui, tudo de olho nesse prêmio. E hoje eu fui contemplado, para a glória de Deus, viu? Então, não desista, viu? Continue insistindo, porque o próximo vai ser você. Olha aí! Obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, o Balanço Geral nos bairros foi uma festa linda. E agora, em dezembro, tem mais. Te espero lá! Dinheiro não compra felicidade, mas compra a cerveja gelada da boa. É quase a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Comprar aquela água que chapa e faz esquecer a pegada daquela pessoa. É quase a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Não vem falar que eu tô na samba boa.